F é o torcedor do Corinthians, o timão eliminado da Copa Sul-Americana, poderia muito bem estar na final, mas um sistema defensivo totalmente desatento, os zagueiros do Corinthians muito fracos e o time como um todo no segundo tempo que não jogou nada, timão eliminado e Yuri Alberto saiu chorando e desabafou ao final do jogo. Dá uma olhadinha, Fiel, torcedor, antes disso, deixa seu like no vídeo, se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e vamos ouvir o Yuri Alberto ao final da eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Acompanha comigo, Fiel. Cara, é muito ruim, né? A gente estava tão perto de estar na grande final, que para nós era a premiação gigantesca do ano que a gente teve. Foi palpável, estava nas nossas mãos, infelizmente, ali por uma desatenção. É difícil, cara, é difícil. É difícil, mas a gente vai ter que trabalhar bastante. A gente tem poucos dias, tem poucos jogos para até acabar a temporada e temos que acabar bem, cara. Temos que acabar bem, a gente tinha dois sonhos na nossa mão, infelizmente escaparam e agora é continuar trabalhando. Se Deus quiser, a gente vai manter o Corinthians na Serie A do Brasileiro. E o que fazer para não deixar essas eliminações abalarem vocês nesse objetivo tão importante do Campeonato Brasileiro? Cara, amanhã já muda a chave. Claro que hoje a gente está sofrendo, vai ser uma noite difícil para nós. Mas amanhã, por mais difícil que seja, vai ser difícil para caramba, mas a gente tem que virar essa chave, porque o próximo jogo é o grande clássico, em casa, com a nossa torcida. Então, está sendo difícil, mas a gente vai virar essa chave, se Deus quiser, junto com a nossa torcida, na nossa casa. A gente vai começar a engaixar grandes vitórias no Brasileiro. Ser corintiano é bom, Betão? Demais. E assim vai sair do Guadouros. A gente vai sair do Guadouros. Então, é que vem a C grave.